Olá telespectador do AmazonSat, eu sou o Abraim Bazzi e este é o programa Literatura em Foco. Claro, gravado no Seringal Hotel que recebe nossa convidada, nossa equipe, com esta mesa deliciosa. Eu vou conversar com a professora, escritora, Ercília Barroso. Vamos falar da sua mais recente obra, Aceiro da Mata, lançado em Manaus e lançado em Tarauacá. Professora, hoje é dia do seringueiro. Sim. Queria que a senhora falasse dessa data, sua obra retrata um período dos seringais da Amazônia. Que importante nós gravarmos no dia do seringueiro. Para mim é com muita alegria que eu estou aqui neste dia e quero homenagear todas as pessoas que ainda hoje cultivam e exploram a seringueira como fonte de renda. E de maneira nenhuma, assim como o meu livro faz referência, poderíamos esquecer das pessoas, do passado, dos nossos avós, que viveram suas vidas extraindo o latex da seringueira para sobreviver. Passaram-se muitos anos até a senhora voltar para a cidade em que nasceu. Como é este retorno? Qual a emoção de voltar à juventude, uma parte da infância? Em 2014, eu tive a oportunidade, era um sonho de voltar ao seringal. Eu nasci no seringal Vitória Nova, que está localizado às margens do rio Muru, município de Tarauacá, no estado do Acre. Então, foi com muita emoção que eu subi, que eu viajei no rio Muru e poder olhar aquelas matas, aqueles locais onde antes, eu ainda tenho essa recordação de infância, onde havia muitos seringais. E no rio Muru, lá no seringal Vitória Nova, hoje, apenas tem as ruínas do barracão, que era uma casa muito bonita, que era fruto de todo aquele apogeu, que foi o primeiro ciclo da borracha. Inclusive, na frente da casa, ainda tinha uma placa, mostrando que aquela casa foi construída em 1911. E ao lado dessas ruínas, havia uma casa, e anteriormente tinham me falado que ali tinham uns livros, onde havia um registro dos seringueiros. Então, juntamente com as pessoas que foram comigo, nós começamos a folhear aqueles livros, e foi com muita emoção que encontramos o nome de meu pai, com o registro de 1948, com o registro de 1948, e de meu avô, com o registro de 1947. Então, foi um livro que, assim, eu como contadora, eu pude ver ali o valor histórico daquele livro, e a sua importância, né? Até porque o livro mostrava, a forma como estava escriturado, era de acordo com o método de escrituração, que nós conhecemos hoje. Mas, mais do que essa questão técnica, havia ali um sistema, né? Que se mostrava como era a vida das pessoas. Então, em cada uma daquelas folhas, tinha o nome de um seringueiro. Nós ficamos emocionados demais, por ver aí o nome de nossos parentes. Pois é, é um retorno importante. Mas a senhora fala de um cidadão, que eu considerei aqui de suma importância na sua obra. A senhora fala do Barroso Cosme. Quem foi este homem? É, assim, Barroso e Cosme, né? São duas pessoas. E os dois eram cearenses. Cosme era meu avô e Barroso, meu pai. Barroso, um jovem de 18 anos, no início da década de 40, ele se avistou como salvador da borracha e fez uma longa viagem de fortaleza até os seringais do Acre. Neste período, Brasil entrando na guerra, o governo estimulava os nordestinos e os cearenses, principalmente, a vir para a Amazônia para tirar o famoso látex. Agora, professora, Tarauacá, que é conhecida no passado como Vila Seabra, como foi a moção de reencontrar Tarauacá? É, a minha família, ela migrou para Manaus no início da década de 60, né? E naquela época, Tarauacá era uma espécie de vila, de lugarejo, mas já era município, porque foi decretado como município em 1912. Então, em 2014, quando eu retornei, Tarauacá havia crescido, havia uma estrutura maior, mas como eu alimentava este sonho de voltar ao Acre, de voltar a Tarauacá, então foi com muita emoção que eu voltei lá naquela cidade. Nós sabemos das dificuldades de fazer um livro, não só a dificuldade econômica. Como é que é? Como nasce a ideia desse livro? Quais as dificuldades que a senhora teve? De que forma a senhora começa a construir isso, trazendo da memória para a literatura? Como contadora, eu tenho uma mente bem lógica, né? Então, com certeza, colocar no papel, construir as ideias foi uma tarefa bem difícil. E eu tive a ajuda do meu filho, que é advogado, então em cada parágrafo ele estava ali lendo e me ajudando. E a ideia realmente surgiu, como eu falei anteriormente, desde o momento que eu vi aqueles livros, com aquelas datas, porque a data de registro de Barroso, em 1948, eu observei que ele tinha 21 anos. Ele era um jovem, né? Quando chegou lá, quando começou a trabalhar na borracha. Barroso, ele era assim, tinha muita facilidade com os números. Então, ele foi colocado como comboieiro. Ele levava o aviamento aos seringueiros que estavam nas colocações mais distantes. Eu quero pedir licença da senhora e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas, olha, não saia, porque eu volto em seguida. Me aguarde. Não falei para você que eu voltava em seguida? Estamos de volta. Converso com a senhora, professora Ercília Barroso. Falamos da sua obra, Aceiro da Mata. Um retorno ao passado, um retorno da família nesse período. Professora, a senhora reencontra Tarauacá. Como é que nasce a obra? Além da ideia de buscar esses livros, de emoção, de ver o nome dos seus antepassados, como é que a senhora recebeu a notícia e as dificuldades para fazer a obra? Quais as dificuldades que a senhora encontrou? Como pesquisou, como organizou tudo isso? Até chegar à obra física, né? Foram anos de pesquisa e também de escrita. Porque eu precisava... A minha mãe, ela contava muitas histórias. E eu também guardava algumas recordações. Então, eu precisava colocar esses fatos no contexto do segundo ciclo da borracha. Então, para isso, eu fiz pesquisas sobre a história do Acre, a história do Amazonas, o ciclo da borracha. E fui inserindo toda essa história familiar nesse contexto aí do seringal e dessas questões aí. A senhora volta a Tarauacá e lança o livro em Tarauacá. Como foi a receptividade dos parentes, dos amigos de Tarauacá lhe receber sabendo que Tarauacá já está com esse registro muito bonito, por sinal? Sim, foi além do que eu esperava. Houve uma boa repercussão. Tive a oportunidade de ser recebida pela prefeita de Tarauacá, a senhora Maria Lucinéia. E a partir daquele encontro com ela, então, as portas se abriram. Eu não tinha essa pretensão como escritora. Apenas eu queria realizar o sonho de registrar a vida dos meus familiares e toda essa situação histórica. Agora, o livro é uma febre. O livro é uma cachaça. Eu tenho certeza que a senhora já está pensando numa segunda edição com os acréscimos. Sim, é como eu falei, não tinha a pretensão de ser escritora, mas como houve toda uma boa repercussão em Tarauacá, uma boa divulgação, estou aqui hoje com o senhor, que é algo que traz grande satisfação e alegria para mim. Então, eu realmente penso, né? Estou pensando nesta segunda edição. Agora, vamos falar do Rio Mouru, uma subida de voadeira, horas a fio. Nesse momento de navegar no Rio Mouru, olhando para as margens, só mata. O que passava na sua cabeça? Como a senhora viajou naquele espaço? Me conte essa subida do Rio Mouru. A emoção era muito grande e eu imaginava, né, quantas vezes os meus antepassados, meus pais, meus avós, haviam subido e descido aquele rio. O Rio Mouru, os rios do Acre, em geral, são totalmente diferentes dos nossos rios do Amazonas. São rios estreitos e no período da vazante, né, eles formam bancos de areia no meio do rio. O que torna perigoso navegar. Sim. Então, uma das coisas que eu fiz nessa subida foi escrever um poema, Saudades do Rio Mouru, que está no livro. E numa das estrofes, né, eu falo dos nordestinhos, porque era algo que me tocava muito, de ver o sonho de Barroso, o sonho de meu pai, de, como de tantos outros, que saíram do nordeste, de uma realidade, né, onde havia seca. E o primeiro impacto que eles têm é quando eles chegam no rio Amazonas e vê aquela imensidão de água, uma realidade totalmente diferente da deles. E no livro, né, vocês vão encontrar um capítulo, né, onde Barroso vai com o seu amigo para uma colocação no centro da mata e eles não sabem como fazer, como extrair o leite da seringa. Então, eu, nessa subida do Rio Mouru, eu escrevi um dos versos, né, do poema, uma das estrofes que fala assim, Enredos sem fim, guardam essas matas, de um pouco sofrido, que aqui procurou abrigo, mas encontrou só desamor, tristeza e labor. Esse livro e o Rio Mouru trouxeram também uma poetisa. Trouxeram uma poetisa. E os seus alunos? E a sala de aula? Como é que foi a receptividade? Além da família aqui em Manaus? É assim, no momento, já faz algum tempo que eu estou trabalhando somente com a educação à distância. Por causa dessa pandemia, então, eu tive alguns problemas de saúde e eu não estou lecionando de forma presencial. Mas alguns alunos que viram o livro no Facebook, parabenizaram, ficaram felizes, alguns já adquiriram o livro e todos ficam emocionados quando eu começo a contar essas histórias, né, porque são histórias de luta, de superação. A obra é um retrato da sua infância? Sim. É o retrato da minha infância, é o retrato da vida de meus pais, de meu avô Cosme, da minha avó Alzira, dos meus tios. A história, ela foca em algumas questões sociais, como a falta de escolas que não tinha no Seringal, a questão da dependência alcoólica. Os filhos, né, os meus tios, os filhos de Cosme e Alzira, eles se tornaram alcoólatras. Algo que impactou a vida dos filhos deles, assim também como a morte de crianças, né. E, acima de tudo, eu coloco muito essa questão do sonho, né, do nordestino, o sonho de Barroso, o sonho de Cosme, de Zé Maria e de tantos outros, de darem uma melhor qualidade de vida para a sua família. Eu vou deixar para o outro bloco uma pergunta muito importante. A senhora fala exatamente do alcoolismo, desse silêncio da mata. Nós vamos voltar a conversar e eu peço licença novamente da senhora e de você, telespectador, para o pequeno intervalo, mas olha, me aguarde porque eu não vou demorar, prometo. Estamos de volta como prometi. Converso com a professora Ercília Barroso, falamos da sua obra Aceiro da Mata. Professora, a senhora retorna ao Seringal, ainda encontrou seus tios, já idosos, teve oportunidade de entrevistá-los, de levantar suas histórias, mas a senhora me fala que muitos se tornaram alcoólatras. A ausência de mulher no Seringal, o silêncio da mata, a solidão, leva automaticamente essas pessoas ao alcoolismo? Sim. No Seringal era trabalhar e trabalhar, não havia entretenimento. E a bebida alcoólica servia como para afugentar um pouco essa realidade, né? Sair um pouco dessa realidade. E era muito fácil, né? Era vendida no barracão e também fazia parte do ameamento, daquele rancho que o meu pai, como congoeiro, levava até as colocações mais distantes, né? A garrafa de cachaça estava ali, fazia parte, assim, como a conserva, o feijão, o arroz, né? E o seringueiro, né, que ficava no silêncio, eu tive um tio, ele viveu, sim, ele não tinha mulher, ele viveu a vida toda no centro da mata, numa colocação distante. Então, a bebida alcoólica era esse instrumento, né, alienante, que tirava o seringueiro da sua realidade. Mas tem uma figura muito importante nessa história, a sua mãe. Minha mãe, é assim, quando o Barroso veio do Ceará, ele encontrou a minha mãe, Maria. Ela era a filha mais velha de Cosme. Era uma pessoa que não teve acesso à escola, né? Ela era uma jovem na época. E ela era muito inteligente, corajosa e destemida. Maria não tinha medo. Maria ia cortar seringa, Maria misturava, pescava. E ela... Ela tinha um sonho, né? Maria, desde criança, ela viu a morte dos irmãos e compartilhava dos sofrimentos da mãe. Depois de alguns fatos, né, Maria começou a... Maria foi viver com o Barroso, casaram e começou a ter os seus filhos. Então, ela começou a alimentar um sonho de um dia sair daquele lugar e levar os filhos para estudar. Assim como o seu irmão, Valdemiro, que tinha um sonho, né? Valdemiro também conseguiu sair do Seringal e foi morar num local distante, né? Mas dentro do município de Itaruacá. E Valdemiro sonhava em construir uma escola ali naquele lugar. E eu fico feliz de falar dele, desse meu tio, porque hoje a filha dele, ela é uma gestora, ela é professora, trabalha na educação. Então, é algo que, no final do livro, eu falo como o sonho de Maria e de seus irmãos se concretizou na vida, né, dos netos e bisnetos de Cosme e Eusílio. O fato de vir para Manaus com a família trouxe a possibilidade dos filhos estudarem. Sim. Maria lutou por isso. E eu sou a filha mais velha e é com, assim, esse livro foi escrito para minha mãe. Ela morreu com 49 anos. Morreu jovem. Morreu jovem. Porque depois, se houver tempo, quero falar de uma outra situação, né, que acontecia no Seringal, uma situação relacionada à saúde. Então, assim, é com orgulho mesmo que eu pude escrever esse livro para minha mãe. Então vamos falar deste assunto que a senhora quer falar agora. É, assim, a minha avó, Alzira, ela teve muitos filhos. E acabou que... Minha avó ficou grávida 17 vezes. E da última filha, ela adoeceu, tudinho, e ela acabou falecendo. Eu conto esse fato no livro. E acabou falecendo, assim. E, assim como ela também, eu tive... A minha mãe morreu do mesmo jeito que a minha avó, com 49 anos. A minha avó tinha 40. A minha mãe tinha 49. A irmã dela morreu com 42 anos, também na mesma situação. E também uma outra tia, né, que também contraiu uma doença semelhante. Ou seja, todas essas mulheres, elas foram contaminadas com o vírus da hepatite B no Seringal. Existem pesquisas, né, de professores da UFAC, que mostram como a hepatite Delta, né, se for a vida de muitas pessoas. Através da água? Existe uma pesquisa sobre isso, né, no momento que eu me recordo bem o que era, mas havia o vírus da hepatite B que circulava, né, no Seringal, naquela área, no Rio Moro, no Acre, especificamente. Professora, a senhora não traz nada que não seja a realidade dos Seringais da Amazônia. A doença, o isolamento, a bebida alcoólica, a ausência da mulher, muitas vezes eles não tinham oportunidade de casar, acabavam vivendo só. Isso trouxe para a senhora uma lembrança forte daqueles que ficaram lá, não tiveram a chance que a senhora teve de vir para a capital? Sim, esse tipo de pensamento foi que embalou, né, sim, que motivou a escrita desse livro para que trouxesse uma reflexão para o momento atual, para as novas gerações da nossa família e também de outros, né, que as pessoas pudessem perceber o quanto era difícil, né, a vida dessas pessoas. Eduar as suas vidas era um sistema, como recentemente meu tio falou que o meu tio, de 83 anos, né, quando eu fui lançar o livro, ele me contou uma história que o pai dele, os irmãos dele, ele, ou seja, era um sistema de pai para filho, né, essa situação. E ele falando, contando que o filhinho dele, de pequeno, ele no meio da mata, só os dois, meu tio e o filho dele, e o filho já todo animado, né, para fazer a sangria, a sangria na seringueira, então ele parou assim e pensou, é, não, eu preciso dar um basta nisso, né, eu vou sair daquele lugar e vou levar o meu filho para estudar. Tá certo. Professora, muito emocionante conversar com a senhora, falar da sua obra, estou muito feliz e tenho certeza que o nosso telespectador também está gostando. Chegamos ao final do programa e agora a senhora tem a oportunidade de se despedir e agradecer. Agradeço, primeiramente, a Deus e agradeço ao professor Abraim Baze por essa oportunidade, ele que é um grande escritor e muito conhecido aqui em Manaus, então muito obrigada, professor, por essa oportunidade, por esse bate-papo e só tenho a agradecer. Tá certo. Chegamos ao final desse programa e eu quero dedicar esse programa ao estado do Acre, especialmente a cidade de Tarauacá, que é o retrato vivo da obra da professora Ercília Barroso. Claro, eu tenho um convite para lhe fazer, porque na próxima semana haverá um novo encontro com você, na certeza de que haveremos de nos encontrar, sabe por quê? Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até a próxima semana.